Pegamos a madeira reta para servir de cabo, descansamos e suavizamos usando uma esmerilhadeira. Em seguida, usando duas cantoneiras mão francesas, parafusamos com dois parafusos Phillips para madeira, fixando a cantoneira com o lado menor ao cabo e o lado maior ao tubo de 100mm. No tubo, nós usamos dois parafusos de cada lado para fixar a cantoneira ao tubo, usando dois parafusos com porco e arruela. Encaixamos o cabo fazendo uma perfuração no tubo e parafusamos para dar mais resistência. Se inscreva no canal e ative o sininho.